Música Amigos, normalmente nos shows eu falo de sexo, por quê? Faço pouco Sou casado Mas assim, normalmente eu falo que o homem não tem a rola boa Aquela rola que dobra Os homens sabem disso A mulher é rei de deboche Mas Vou dizer Dentro do casamento Tem um momento que o homem vem O cara, a mãe está deitadinha aqui, na conchinha O cara encosta e ela fala O que que aconteceu aí? E o cara está assim, ó Porque às vezes Casados? Casados? Não? Já está assim? Eita porra Vai piorar, moço Às vezes A rola vem E normalmente Vai estar se segurando aqui, não é? Não é? Às vezes E vem E é do nada Tu se programa Fala Hoje eu vou botar pra foder Hoje eu vou Nossa, ela se fodeu Quando uma mulher chega A rola está assim, ó Sabe quando o corpo O corpo está bom E a cabeça está caindo A mulher fala Gente, o que que está acontecendo? Fica assim Ela fala Não, não vai rolar, não Vamos marcar outro dia Tu está aí mesmo? Já agarrou, né, moça? Calma Calma Mas Eu quero dizer que Às vezes A rola vem E quando ela vem Ela vem mesmo O cara sente Ele fala Acontece pouco Muito pouco Mas quando também Ela vem O cara fala Vou até tomar banho Nossa, eu não vou perder Essa ereção que eu tenho hoje Vou dizer E vocês vão perceber Que é verdade Sabe, ó Tem solteiro que está aí Que está sempre assim também Solteiro vai tomar no cu vocês Eu quero que morra Todo solteiro, ok? Está sempre com a rola boa Vai tomar no cu também Tem vezes que a rola do casado É uma rola Que ela está pulsante O cara fala Caralho O cara anda assim, ó Eita Sabe A cabeça fica assim, ó Ele fala Meu Deus do céu Nossa, o batimento cardíaco Está na rola Deixa eu ver aqui E Está 20 por 10 hoje Hoje está 20 por 10 Aqui, ó Eu estou sentindo aqui, ó Aveana no pescoço Fica assim, ó Quero falar Ah Não Hoje eu vou entregar Quem tem filho Liga logo para a sogra Fala, tudo bem? Quer quanto? Para pegar as crianças Manta de Uber A mulher fala O que foi? Ele fala Não foi nada Bora dormir Bota um bom perfume Eu estou bem hoje Bota uma cueca box Branca Para marcar A mulher está no Aqui, ó No lençol Vamos dormir Vamos dormir Vai dormir Para caralho Ela aqui, ó Deitadinha O cara passa É poucas vezes É muito poucas vezes A mulher está aqui e fala O que é isso? Ela fala Rapaz, eu nem queria Mas numa dessa Ela se olha E ele fala Não Sou sempre assim Ela Mentira Não é, não? Ontem eu quis Não estava assim Aí ele fala Então, mas hoje está Aí, ó É tão É tão surpreendente Para a gente Que o cara Está transando Ele fala Cara, já era Para eu ter gozado Já era para eu ter gozado Já era para eu ter gozado Eu não entrego isso tudo Nossa, eu estou Hoje eu estou Impossível Uma mulher Só Vamos para o espelho A mulher nem olha Para o espelho O cara está Nossa Não, hoje eu vim O que é que eu fiz hoje? O cara fica Não, mas Não, não Porra, cinco minutos? Eu ainda estou aqui A mulher fala Vamos trocar Ele fala Se você quiser Ela senta aí O cara deita Ela quica O cara fala Olha Eu sou o deus do sexo Nossa Por isso Eu casei Caralho E o melhor Acaba tudo Passando mal Acaba tudo A mulher está assim Olha E o cara fica assim Olha Eu sou esse cara Eu entrego Uma rola boa Aí ele fala assim E aí vida Ela já está aqui Porque o orgasmo Dá sono Dorme até pelada No outro dia Você acorda E a mulher está Com uma felicidade Você fala O que aconteceu? Ela fala assim Bom dia Está tudo bem? O cara fala Tudo bem Vou fazer o café Os filhos chegam Falar Mãe Posso comer bolo? Como que você quiser Pode Quer pedir no iFood? Pede no iFood Ela está aqui Fazendo café E aí no momento Ela está fazendo alguma coisa Arrumando a bolsa dela Ela está arrumando a bolsa aqui E está assim Cachorro Ela está fazendo retrospecto Até por ela faz assim Eu estou com dor nas costas Ai safado Começa a comer Ela fala Olha Agora eu me lembrei Porque eu casei Me lembrei agora Porque eu casei É isso Demora muito? Demora muito Mas quando vem também Meu Deus do céu Nossa Estou assado aqui Vou pegar um gelo Vou pegar um gelo Cachorro E ela começa a fazer O retrospecto da noite Porque o homem fala assim Entreguei bem Entreguei bem Lindo Daqui a dois anos eu volto Mas a mulher começa a pensar Fala assim Espera aí Não é sempre que tem isso Estava feliz E forcamento nunca fez Forcamento Forcamento Chamou de piranha Não que eu não tenha gostado Aí o cara volta e fala Tudo bem vida Ela Aham Senta aí O cara fala O que foi? Ela fala Senta aqui O que aconteceu ontem? Aí o cara fala É eu porra Teu marido Dez anos Achando que eu não entrego Eu entrego Aí ó Uma rola boa Um bom coqueiro Coqueirão que bate O vento volta Ela fala É eu vi Só quero saber Por que que não tem sempre Aí o cara fica É realmente Não é sempre que tem não Eu também não sei O que aconteceu Ela falar Estou com raiva de você E joga Essa informação E vai embora E o cara fica Ontem eu acordei Como é que eu fui? Comi o que? Ovo mexido Será que ovo mexido é bom? Ovo com leite Ovo com leite Será que ovo com leite é bom? O que que eu fiz? Eu trabalhei Certo Mas aí eu comi Um almoço normal Não foi nada demais não Foi Não tive promoção Meu chefe é de boa Cheguei em casa Tomei um banho Uma rola veio Mas veio do nada O que que eu fiz? Porra Eu não fiz nada E aí quando você chega Do trabalho No outro dia A mulher fala E aí campeão? O que aconteceu ontem? O cara fala Então Eu tava bem ontem Ela fala E por que que não tá sempre bem? É porque eu não tô bem? O que que aconteceu? O cara fala Não Não é isso não É porque as vezes eu É quando ela quer também Ela fala Então eu vou querer hoje de novo Eu vou tomar banho O cara fala Eu não tenho condição De entregar o que eu entreguei Eu tava fora do normal Ontem Ontem eu era um super saiadinho Hoje eu sou um bosta Que tava aqui Não Nem a louça eu lavei hoje Eu não tenho essa rola toda Pra entregar não Não vida Vai acabar amanhã Amanhã não Eu vou querer hoje Aí O cara já não bota Cueca box Bota samba canção Que vem né Sacudindo aqui Rabo de cachorro A manhã fala assim Ué cadê? O cara fala Porque eu vou ter isso Todos os dias E não tem de vez em quando Quando o cara tá bom Quando o cara tá bom Mas quando tem Nossa É uma delícia Todo mundo aqui Que é casado Que tá assistindo esse vídeo Que é casado Casa Demora pra vir a rola? Demora Mas também Mas também quando vem A mulher come chuchu de manhã Adora chuchu Nossa eu amo Chuchu maravilhoso Assim o homem não fala muito né Quando o cara vai bem ele fala Ontem eu Ontem a minha mulher Deixei dormindo em casa A mulher chega em casa e fala Marcia Senta aqui Marcia falou O que foi amiga? Ah Tem que te contar Menina Não tem pra cruzar a perna Não tem pra cruzar a perna Tá muito inchado aqui Vou ficar até Marcia Vou te dizer Ó Tá até calor Marcia Antônio veio ontem Tem vezes que ele falta Tem vezes que ele falta Mas ontem ele veio Ela fala Minha O que que ele tomou? E eu vou dizer Para as mulheres casadas O segredo É uma pirulazinha É uma pirulazinha